A sua primeira vez foi com... Com 16 anos? Não é, que daí logo em seguida você casou... Ah, ainda demorou um pouco, né? Ainda demorou um pouco. Comecei a namorar com 15, com 16 anos, dei uma aprontadinha. Foi bem escapadinha, assim. Tentava arranjar qualquer... Nossa! Foi num domingo. Nossa, não lembra detalhes. Num domingo. Como foi? Foi num hotel. Hotelzinho, chifrinho, barato. Lá em Sorocaba, hotelzinho de centro que as pessoas pegam pra dormir, assim. Que não olhava a identidade, né? Porque eu tinha 16 pra 17, né? O cara também era menor de idade. E foi com quem eu casei, né? Foi isso. Foi ruim. Sem graça. Demorou muito. Era a primeira vez os dois? É. Ah, é a primeira vez ainda mais os dois, né? Que xoxo, né? E aí a gente casou. Imagina que coisa. Que judiação. Que judiação. Por isso que depois que eu separei e comecei a experimentar, eu falei, olha que tem coisa melhor do que eu fiquei aí. Ai, eu sempre penso na galera que, tipo, se guarda pra casar nada contra. Mas eu fico pensando assim, e se não fecha a química? Porque tem coisa que tu pode desenvolver junto, mas e se não bate de jeito nenhum? Daí como é que tu vai casar com alguém que supostamente é pra tu ficar a vida toda e não tem química sexual? Mas quando você não conhece e acha que aquilo é bom. Eu comi 10 anos aquele negócio, achava que, olha, aquele pinto era uma delícia. O que que era aquilo? Escancarando, assim. Mas você não conhece outras opções. Então você acha que tava tudo certo, né? Acha que aquilo é... É que isso é igual dirigir, você aprende fazendo, né? Aí você pega uma, pega outra, pega outra, vai pegando experiência. Aí você vai se descobrindo, se conhecendo. O câmera me ajudou muito a me conhecer. Não é? É, eu... E como que tu descobriu o câmera? Era que tu era do meio totalmente, tu falou que não era nada desse mundo. Como é que, tipo, surgiu o câmera pra viver na tua vida? Como é que tu, tipo... Porque eu só conheci por causa da minha irmã. Tipo, eu nem sabia que isso existia. Até porque ela começou nos primórdios, então não era um negócio tão divulgado. Agora tem no Instagram, todo mundo sabe que existe. É, normal, né? E como é que tu descobriu, assim? Eu tinha acabado de separar, nesses seis anos atrás. E trabalhava na multinacional. E aí tinha acabado de separar, já tava saindo, já tava curtindo. E a grana tava apertada. Tinha ido morar sozinho, comprado apartamento com a minha filha. Queria uma graninha extra, mas eu era safada. E eu tinha um amigo nessa época. Que eu contava as coisas que eu aprontava, dividia, a gente se pegava às vezes, tal. E aí ele falou, cara, você é muito safada. Tem um site que as pessoas ganham dinheiro lá. Você faz o cadastro, fica na webcam. E você vai tirar uma grana. Só que imagina, eu fiquei dez anos com a mesma pessoa. Que autoestima eu tinha? Nem sabia o que era autoestima, você tá entendendo? Eu nem me conhecia. Fala, imagina que eu vou ligar a câmera, alguém vai apagar alguma coisa pra me ver? Como que foi a primeira vez? A primeira vez foi... Você abriu a câmera. Foi num domingo. Domingo de novo, ó. Domingo de novo. Domingo era minha... Domingo era minha... Também tem que tatuar, Sunday. Domingo algumas pessoas vão pra missa, outras... Fazem safadezas. Abria webcam do notebook, ruimzinha pra caramba. Aí entrou um cara, o nome dele é Marcelo. Olha, eu sei até hoje. Hoje eu sei. E até hoje ele entra me ver. Ele abriu a câmera, sério. Tu não mandou um mimo pra ele? Esse merece uma calcinha tua, hein? É, não. Esse Marcelo eu conheço ele até hoje, assim. Manda uma calcinha pra ele. Ele é de sample, ele abriu a câmera. E aí, quando o cara frequenta muito câmera pra ver, quando entra uma modelo nova, ele também sabe. Ainda mais naquela época, quatro anos atrás. Então ele sabia que eu era nova, que eu tinha acabado de entrar, assim, né? Ele entrou na minha sala, me chamou e já comecei a ganhar dinheiro. E ele era bem bombadão. E aí ele pegou, foi longe, assim, da câmera e ficou se mostrando. Ah, os caras também se mostram? E até hoje é assim, né? Porque eu falo que hoje eu ganho ainda pra ficar vendo os pintos. Porque eu nem me mostro. Eu fico falando, ah, eu mostro o pinto. Eu quero ver. Ah, eu não sabia que os caras se mostravam também. Mostra. Tem a opção. Ah, tem a opção. Não, obrigado. Não, não. E aí, tipo assim, no dia, isso cinco anos atrás, num domingo eu fiz 40 reais, assim, umas horinhas à tarde. Só que se pegasse o meu salário na época, eu ganhava 70 reais por dia. E aí eu peguei um dominguinho, fiz 40 reais, aí eu comecei, né, ficar frequente, ficar frequente, ficar frequente. E aí um ano eu já tirava, assim, o frequentinho, pouquinho, mais do que na empresa. Aí eu falei, ah, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero mais ter chefe, não. E aí comecei, comecei no parágrafo. Ah, e a primeira vez, o que que tu fez? Tu ligou a câmera e tu pensou, tá, vou tirar a roupa, como é que foi? Não, eu liguei a câmera e aí ele já entrou. Você falou que foi a primeira vez? Falei, falei, a primeira vez, tô conhecendo, dando risada, já, tipo assim, perdida, né? Ele, ah, que legal, vou me mostrar pra você. Aí eu falei, tá bom. Ah, então ele que te incentivou, assim. Isso, aí ele, tipo assim, ficou longe da câmera e ele tinha um quarto, assim, que dava pra ver que ele tinha dinheiro, assim, um quarto top, aquele guarda-roupão. Você vê o ambiente, né, o cenário, tipo assim, a câmera boa, bem nítida. Era melhor que a minha câmera. Aí ele ficava assim, ó, ficava assim mesmo, mostrava e virava. Só que eu não tava, assim, com tesão. Aí, mas eu, nossa, como você é linda. Ah, então tu já tinha um jeito de agradar ali os caras. É, tava assim, mais admirada com ele se mostrando do que realmente. Não era o tesão, era aquela, né, nossa. Pegou umas dicas já, ó, vou me mostrar, assim. Exatamente, foi isso. Aí ele gostou, gostou. Aí eu lembro que ele bateu uma punhetinha, baixou assim, deu uma tocadinha e eu, que da hora. Tá, e tu tava pelada, como é que tava? Tava de roupa, eu não tirei a roupa. Na primeira vez eu não tirei. Na primeira vez eu não tirei a roupa. E a primeira vez que você tem que tirar a roupa? Nada, nem mostrou um peitinho, nada. Eu não lembro a primeira vez que eu tive que tirar a roupa. Mas, assim, por muitas vezes eu tirava a roupa, seduzia. E eu lembro que na época eu tinha um vibrador que era o rabbit. Ele colocava assim, fica assim, era uma delicinha. Então eu chegava... Nossa, maravilhoso esse. É, eu chegava do trabalho estressada, ligava a webcam, já ligava pra me masturbar já, né? Praticamente isso. O ninho último é um agradável, né? Já ficava lá relaxando e a sala entrava, gente... Sempre lidei bem. Por mais que hoje eu não tire a roupa mais, quando eu tirava eu lidava com a situação. Ah, hoje você não tira? Hoje você não tira nada. Não tiro. Eu até mostro, posso mostrar tudo se eu quiser. Mas não fica perada. Não fico. Provoco bastante. Mas por quê? Porque eu não sou obrigada. Não sou obrigada a nada. Por que eu tenho que ficar pelada? Quem que diz que eu tô lá pra ficar pelada pra alguém? Mas quando alguém pede, o que você fala? Por que eu tenho que ficar pelada pra você? Eu não quero. E mesmo assim a galera continua lá? Sim, eu ganho mais do que eu ganhava antes. O pessoal ganhou mais do que eu ganhava antes. É. Ah, porque daí fica a curiosidade. Eu já peguei, eu já atingi. Aí eles falam, mostra a buceta. Eu falei, não, por que eu tenho que mostrar a buceta? É, mas daí eles vêm no teu site. Aí tu faz, eles acessarem o site. Aí eu ainda falo assim pra eles. Tem um videozinho lá com close da minha buceta, tá baratinho. 15 reais e compra. Ah, tá muito empreendedora. Entendeu? Aí eu falo aqui, eu não vou mostrar não. O que que você dá? Quer dizer que eu mostre o cu também? Aí eles, eu quero, você vai ficar querendo. Entra de roupa no câmera priveta e fala, ó, quer ver tudo? Então entra no meu site. É isso. Porque eu falo assim, aqui, aí às vezes o cara fala, você tá com tesão aí pra mim? Eu falo, não. Quem tá com tesão é você, eu não tô. Você tá com tesão me vendo. Eu não tô com tesão. Sincerona, adoro. Eu não tô com tesão. Você quer ajuda? Aí eu ainda falo, você quer ajuda? É assim, entendeu? Eu sou espontânea. Não, eles gostam do meu jeito hoje. É, que é um diferencial teu, né? Se chegar se pelando, acho que várias chegam, então. É, é. Você fala, eu nunca fico pelada. Às vezes, aconteceu de eu estar sem roupa? Exemplo. Já aconteceu de eu ir lá naquela balada que eu te falei, chegar viradinha, dormir pelada, bêbada. Aí o outro dia, tipo, 5 horas da manhã você acorda, 8 horas da manhã você acorda, aí eu já fico ao vivo. Aí com aquela cara de ressaca, maquiagem borrada. Aí eu já abro a câmera assim e falo, ó, gente, porque eles já estão acompanhando a minha noite, eu já tô postando os stories. Ai, olha como eu acordei, tô arregaçada. É bem reality show, assim. Isso. É, exatamente. Eu faço meio isso, tipo, fica ao vivo no meu celular, no meus rolês, na minha vida. Poxa, é super massa. Então aí eu não fico performando, né? Não fico atendendo. O pessoal quente, ela gosta muito de acompanhar ela, né? É. Por exemplo, quando ela vai na praia, ela faz muito. Muito. É, que tipo assim, os meus principais eram as lives na praia, que eu só vou mostrar uma Poxa, é super diferencial. Super diferencial. Amy, tipo assim, dá... De hora, três vezes mais do que live em qualquer outro lugar na praia. A internet pega bem lá, é. Ah. Tipo, na praia, assim, ou não. Ah, o chip, né? Eu uso 4G. Topíssimo. É. 4G que dá conta. A minha internet, eu faço live constantemente, nunca fico sem. Depois me passa operadora. E aí, na praia mesmo, é algo que eu adoro ficar. Então, eu vou passar uma tarde na praia, coisas que eu faço. Aí eu só ligo o celular, assim, na minha frente de pé, fazendo a live. E eles me acompanham, conversando. Ah, quer coco? Não, obrigada. Quer camarão? Boas vendas. Obrigada. Sabe isso? Aí eles... A sala fica movimentada, fica vendo. É muito legal. É muito gostoso. Isso me faz ficar mais tempo. Porque quando eu ficava atendendo, performando, colocando brinquedo, eu não conseguia ficar tanto tempo. Era cansativo. Era performance. É desgastante, né? É. Eu não tinha tesão 6 horas por dia. Se me masturbando, era fingimento pra mim. Era fingimento. Você imagina, eu ia ficar 6 horas ali com a vibração. Eu falo pra ele assim, o que você quer? Você quer que eu gema? Você quer que eu finja? É isso? Performance? Eu não vou fazer. Mas é isso que você queria? Eu falo pra ele. Não vai rolar, porque eu não sei fazer isso. Tipo, ai, tô com tesão. Eu não tô com tesão. Eu já gostei hoje, eu falo. É bem sincerona, assim. É assim que você... É, que fui levando, né? Ah, legal. Bacana. Sim, achei super legal. Eu até falei pra ela que... Que assim, se fosse, né? Como eu falei, agora não faço. Porque prejudicaria a minha carreira como dentista, talvez. Mas se eu fizesse, eu não ia gostar justamente de ter que ficar, tipo, fingindo. Porque... Isso! Inclusive, nunca fingi orgasmo. Porque eles falam que toda mulher fingiu orgasmo. Nunca fingiu? Nunca fingi. Se era ruim, eu ficava um cara de paisagem mesmo. Eu fico pensando, pô, o cara tá sendo ruim no negócio. Eu ainda vou fingir pra agradar ele? Juro? Eu vou deixar bem claro que tá ruim nesse toque, entendeu? Deixar o cara sair achando que arrasou. Dar essa moral pra ele. Não vou dar essa moral, não. Então, eu falei pra ela. Se eu fizesse, o chato pra mim seria ter que tá fingindo, ah, agradando o cara. Se eu fizesse, tipo, não, tô lá me mostrando, me achando gostosa. E, tipo, o cara, se gostar com... Se fosse essa tua vibe, seria muito mais fácil, pô. E aí, por isso mesmo. Porque quando eu fazia na vibe de eu ter que agradar, eu não gostava. Sim. Eu fiz por bastante tempo. Fiz mais de dois anos. Assim, fiz legal, desenrolei, sou grata. Mas não era o jeito que eu queria. Eu falava alguma coisa, mas eu não tinha muito padrão. Não tinha, sabe? Ah, você demorou um tempo pra se descobrir também, né? Isso. Porque a gente entra nisso achando que tem um protocolo a ser seguido. E não tem, na verdade. Cada um tem seu perfil. O que é um tempos que não tem muito limpo, a gente entra e se sentir que é um tempo para se descobrir hoje. O que é um tempo para se descobrir? O que é um tempo que tem um tempo para te descobrir? Obrigado.